Música Juru, 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 beba Beba, 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 juru, beba Licou, 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 licou de juru, beba Beba, sa, de juru, beba, sa, de juru, beba Eta missarada, viva, pede, juru, beba Tanta passarada, linda flor de Jurubeba Quem procura, acha cura, flor de Jurubeba Quem procura, acha na raiz de Jurubeba Tudo que é de bom pro Figueiredo e que se beba Tem do vinho feito chá, de licor e de infusão Jurubeba, Jurubeba, planta nobre do sertão Tem do vinho feito chá, de licor e de infusão Jurubeba, Jurubeba, planta nobre do sertão Juru, 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 Juru Beba Beba, 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 Juru Jurube, Juru, 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 Juru Beba Beba, 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 Juru Beba Tchau, tchau.